Amei, não vai ter que nada a gente, olha aí, porque entrou rei, o céu da mente vai cumprir, E amanhã vai ter que nada a gente, vai ser tudo diferente, na sua vida, na sua vida, na sua vida. Amei, Deus, Deus promete virada, Deus promete mudança, porque você não nasceu para ser calda, Você nasceu para ser cabeça, rara, diga, tem outra roda, diga, você sai de baixo e vai para cima, Você sai do último lugar, e Deus te coloca no primeiro, aleluia, eu quero convidar agora, A Igreja Aliança da Promessa, Grupo Filha da Promessa, representante, pastor Amarui, Também tem a oportunidade para dar uma saudação, a Igreja dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia, Glória a Deus 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 Glória a Deus